Boa noite, meu Pai. Venho Te agradecer, mais um dia vivi, vivi por Teu amor. Boa noite, meu Pai. Fala o meu coração, se eu falhei neste dia, peço Teu perdão. Boa noite, meu Pai. Boa noite, Pai Eterno. Boa noite, meu Senhor e meu Deus. Mais uma vez aqui estamos no Santuário do Divino Pai Eterno, na Casa do Pai, no programa que é nosso, o programa Boa Noite, meu Pai, sempre de segunda a sexta, aqui na TV das bênçãos do Pai, na TV Pai Eterno, entrando em sua casa nesta noite de hoje, para falar com você, para rezar com você, meu querido amigo, minha querida amiga, para estarmos juntos nesta noite, aqui na TV Pai Eterno, na TV das bênçãos do Pai, de norte a sul do país, em todo o canto deste Brasil, nós estamos juntos, mais uma vez, Davidson. Boa noite, meu Pai, canta para nós. Boa noite, meu Pai, venho te agradecer, mais um dia vivi, vivi por Teu amor. Boa noite, meu Pai, fala o meu coração, se eu falhei neste dia, peço Teu perdão. E é isso mesmo que nós estamos aqui, rezando ao Pai Eterno, rezando com você, rezando por você, rezando juntos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, hoje, dia 21, estamos juntos, meu amigo, estamos juntos, minha amiga, estamos juntos em família, família dos filhos e filhas do Divino Pai Eterno, rezando junto por sua intenção, você coloca a sua intenção, o seu pedido, o seu agradecimento, e nós rezaremos com você e por você, tá bom? Vai pelo telefone que aparece aí no seu monitor, o telefone que aparece aí na sua TV, o 62-3506-9800, é isso mesmo, facinho, está aí ó, 62-3506-9800, eu vou falar com você, ouvir sua voz, a sua prece, o seu pedido, a sua intenção, nesta noite de hoje, você pode também, pelo portal Pai Eterno, acessa no portal Pai Eterno, escreve no Google, Pai Eterno, aparece o portal, você entra, acende a vela da fé, durante sete dias, esta vela permanecerá acesa, na sua intenção, também lá no portal Pai Eterno, você faz a sua doação, do jeito que você achar melhor, pix, boleto, do jeito que você puder contribuir, nesta obra de evangelização, e também lá no portal, você deixa a sua intenção, o seu pedido, o seu agradecimento ao Pai Eterno, também no Instagram, o Instagram quem vai falar, é o nosso amigo Davidson, boa noite Davidson, boa noite Padre, sua bênção, Deus o abençoe, ó Davidson, entrou um amigão aqui, olha que maravilha amigão, o amigão está perdido, entrou aqui, olha lá, pode falar um pouquinho aqui, sobre o Instagram da TV Pai Eterno, se você entrar lá hoje, você vai ver, uma foto da taça de intenções, a mesma taça, que guarda a sua intenção, quando você envia, a carta resposta, ela vem para cá, ela vai para o santuário, ela vai para muitos lugares, para a gente poder rezar, junto com você, então deixa a sua intenção lá também, deixa o seu recadinho, que a gente quer rezar com você, e quem não estava entendendo, quando o Padre falou amigão, é porque nós estávamos no programa, aqui ao vivo, e entrou aqui pela igreja, um cachorro, é, aqui também tem isso, tá bom, porta de igreja aberta, cachorro entra mesmo, né, festa bonita, festa do Pai Eterno, a casa do Pai, todo mundo entra, até os animais, é mesmo? A casa do Pai, é o melhor lugar do mundo, é onde a gente tem Maria, Nossa Senhora, Nossa Mãe, onde tem os irmãos, onde tem todo o povo de Deus, o povo amado, do Divino Pai Eterno, e eu vou conversar agora, com a irmã, que estava na missa, nesta noite de hoje, participando da celebração, e ela é aqui de Trindade, ela é aqui de Trindade, boa noite, boa noite, chega mais para cá, por favor, olhando para aquela câmera, qual o seu nome? Maria Isabel, ah, Maria Isabel, eu te conheço, ah, sou frequentadora, agradecida, a Maria Isabel não falta numa missa, aqui na matriz, é Maria? Sim, venho sempre, colaboro quando posso, e hoje vim agradecer, que eu fiz uma viagem com os meus pais, e foi tudo bem, graças a Deus, retornamos, vim agradecer, pelas bênçãos recebidas, posso perguntar, para onde estava? Pode, a gente foi no Rio de Janeiro, sonho dos meus pais, você vê mais e mais assim, morena, sonho dos meus pais, era conhecer o Jesus Cristo, ah, o Cristo Redentor, o Cristo Redentor, a gente foi, e agora estou aqui para agradecer, amém Maria Isabel, que coisa, Maria, eu sempre te vejo, eu sempre vejo gente, a Maria na missa, aos domingos, à noite, aqui, ela ajuda a passar o álcool, na mão do povo, a fazer a coleta, a colaborar, Maria, você é nascida aqui em Trindade? Eu sou daqui, eu sou daqui de Trindade, meus pais são daqui, e moro aqui desde que nasceu, desde que nasceu, você vê essa multidão de gente, chegando em Trindade, devotos, filhos do Pai Eterno, trazendo promessas, pedidos, você também é assim, você também se sente uma Romeira do Pai Eterno? Sim, todos nós nos sentimos acolhidos, na casa do Pai, é muito bom, e sentindo falta do movimento, que tem a festa de Trindade, mas a gente sempre está em oração, então assim que passar esse período, de pandemia, retornaremos então para a nossa festa. Até porque Maria, a gente canta sempre no canto aqui em Trindade, somos filhos do Pai Eterno, Romeiros do Pai, a caminho, todos nós estamos na vida a caminho, viu meu irmão, minha querida irmã, estamos a caminho, a rumo à casa definitiva do Pai Eterno. Maria, você tem algum pedido, um agradecimento ao Pai Eterno? Além de agradecer a viagem, lógico, você já falou, algum outro pedido especial? apesar de não termos, assim, do período ser de pandemia, não deixamos de rezar aqui na casa do Pai, né? Muito bem. Então sempre rezando, só agradecer mesmo, a dádiva da vida. Obrigado Maria, Deus te abençoe. Obrigada, boa noite. Amém, fica com Deus. Amém. Muito obrigado a sua participação, a Maria, Maria Isabel daqui, de Trindade mesmo, ela participa conosco, como é bom a gente ouvir o povo trindadense, se acolhendo, convidando os devotos, os fiéis, a virem aqui a casa do Pai, o santuário, você que está longe, programe, programe a sua vinda, venha a Trindade, tá bom? Programe a sua estadia aqui, a casa do Pai está de portas abertas, para receber você. Tem mais alguém aqui, que vai falar conosco, que agora é de mais longe um pouquinho, mais longe, essa irmã, por favor, é mais longe um pouquinho, pode vir o casal, pode vir os dois aqui juntos, boa noite, tudo bem? O microfone mais perto, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Amém. Qual o nome? É Aparecida. Aparecida, olha lá, o Brasil inteiro está olhando para você, Aparecida. E qual cidade você é? De Rondonópolis. Rondonópolis. Rondonópolis, é no Mato Grosso? Mato Grosso. Mato Grosso, do norte ou do sul? Do norte. Do norte. Rondonópolis é uma cidade grande, não é mesmo? É, grande. Cidade grande, cidade bonita no Mato Grosso. Eu perguntei para ela, porque eu conheço, morei em Chavantina, andei muito em Cunhabar, Rondonópolis, cidade grande, viu? Esse jovem grandão é o que? Meu filho. Seu filho. Filhão desse tamanho, né? Ah, e muito bem. Qual o nome seu? André. Agora eu falo com você, André. Agora com a senhora, perdão, seu nome? É Aparecida, não. Aparecida. Aparecida, é a primeira vez que você vem em Trindade? Não. Não. Olha, há muitos anos eu vinha com a minha avó, minha mãe, e... Mas foram, né? Deus já recolheu, tem mais de 25 anos que eu faço a Romaria pra cá. Muito bem, por isso. E depois dessa pandemia, tem agora dois anos que não dá pra vir, né? Certo. Mas temos lá de São José do Povo, que é próximo a Rondonópolis, marcado uma... Caravana. Uma caravana que, se Deus quiser, vai acontecer esse ano ainda. Você vem de novo. E se Deus quiser. Amém. 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 E Rondonópolis também, tem muitas pessoas que já vieram comigo, de Nova Galileia também, então a gente vem, se vem há muitos anos que a gente vem. Então você é devota antiga do Pai Eterno. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou fazer uma pergunta um pouco, assim, discreta, você responde se quiser, mas você já é associada à filha do Pai Eterno? Ainda? Sim. Você já é? Isso, muito obrigado. Então, minha mãe, muitos anos, né? E ficou. Muito bem. Sua mãe passou pra você, então, essa obrigação, entre aspas, né? é uma bênção do Pai Eterno, não é mesmo? Parecida, Deus me pague, muita bênção pra você, pra sua casa, pra o povo lá de Rondonópolis. Vamos agora ouvir a... Pode continuar. Se Deus quiser, esse ano, a gente volta com a Romaria. Tem algum pedido especial pro Pai Eterno? Sim. Pela saúde do meu filho e por toda a família, né? Amém. Todos os meus amigos que ficaram lá, né? Não estão sabendo que eu estou aqui, mas vão saber. Vão saber, estão vendo lá na televisão do Pai Eterno. Muita gente de Rondonópolis está assistindo agora esse momento, está vendo você, parecida. Isso. Benção do Pai. Muito obrigada. E o André, fala um pouquinho conosco, André. Boa noite. É André mesmo, né? Sim, André. É, chega pra cá um pouquinho, parecida, porque o André, isso, faz o contrário. André, tudo bem? Tudo bem. Joia? Tudo joia. Nós parecemos que somos irmãos, André, André, a primeira vez você vem aqui também, não? Não, não, já vim outras vezes. Sempre que pode. Sim, estou aqui com a minha mãe. Vem com a sua mãe, vem para você aqui. Muito bem. Você lá mora em Rondonópolis também? Moro em Rondonópolis. Com a sua mãe, já é casado, não? Casado. Casado, tem filhos? Uma filha pequena. Amém. Qual o nome da sua filha? Isabela. Manda um abraço para o seu esposo e sua filha. Um abraço para a Alessandra e para a Isabela. Amém. Um grande beijo para vocês. Ah, o pai está aqui. Olha o pai. O pai está aqui. O pai está participando pela TV Pai Eterno. André, tem algum pedido, agradecimento ao Pai Eterno? Tenho a agradecer ao Divino Pai Eterno pelas graças que alcancei até agora, né? Muito bem. E um pedido, nesse momento, por ter passado um problema de saúde, passei por uma cirurgia e houve algumas alterações, né? Após a cirurgia, estou passando por um tratamento. Certo, certo. Muito bom. Então, peço ao Divino Pai Eterno para você, André. Vamos rezar a Ave Maria juntos? Vamos. Vamos lá, Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, eu peço a cor, abençoe vocês e tecido ao Divino Pai Eterno, Ele que é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Benção de Deus, André. Abraço. Qualquer um bom rodonópolis comer um churrasco, sei lá. Pode ir? Opa, está convidado. Abraço, gente. Com Deus, abraço. Amém. O povo de rodonópolis é bom no churrasco, viu? Eu sei, eu sei que o povo aí é bom. O povo gaúcho, o povo, ó. O povo de rodonópolis é bom no churrasco. Benção do Pai Eterno. E temos alguém no telefone. Quem está no telefone comigo agora? É a Vera. Oi, Vera. Boa noite. Boa noite. Eu sou de... Eu sou... Eu moro no Rio, mas eu sou de Belém do Pará, mas moro no Rio. Você é de Belém, mas está morando no Rio de Janeiro. Isso, eu vim pra cá muito pequenininho. Ah, mas então já virou carioca aí no Rio de Janeiro, aí? É, mas eu gosto de Belém. Mas sua raiz está em Belém. É, paraense, cidade maravilhosa, Belém. Eu conheço Belém. Ó, um abraço e bênção do Pai Eterno a todo o povo de Belém, a todo o povo paraense, a cidades lá em redor de Belém. A Ananindeu, aí todas as demais cidades. E também ao povo do Rio de Janeiro, ao Estadão do Rio de Janeiro, um estado abençoado por Deus, cidade maravilhosa. Vera, como você está? Você está bem? Está feliz? Ou está preocupada? Não, eu estou muito preocupada porque eu me mudei, entendeu? A minha saúde está frágil, eu moro sozinha agora, mas o Pai Eterno já me deu muitas bênçãos, eu ainda não tive tempo de fazer o meu depoimento, mas eu tive muitas vitórias com ele. Eu só tenho que agradecer porque no momento é o que eu tenho de melhor, de melhor pessoa. É ele e a minha mãezinha que é a nossa Sela do Percado Socorro. Minha irmã, o Pai Eterno jamais nos abandona, tenha certeza. O Pai é misericordioso, o Pai é misericordioso. Você é uma filha muito amada, Vera Lúcia, uma filha amada do Divino Pai Eterno. E neste momento, Ele derrama bênçãos sobre você, tirando toda a preocupação, toda a preocupação, todo o medo, tudo aquilo que pode estar atrapalhando a sua caminhada, ansiedades, medos, o Pai Eterno cura, vai curando e tirando do teu coração, aliviando a tua mente e o teu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Nossa Senhora, Mãe do Perpétuo Socorro, interceda ao Pai por você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, nossa morte, amém. Benção do Pai, Vera Lúcia, ânimo, ânimo, amém, 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 também agradecendo pela imagem que chegou pra mim, que eu tô tão feliz, tão feliz com a imagem, eu tenho uma imagem, mas só que a imagem que eu tenho foi comprada aqui no Rio, tá quebradinho, então eu tô muito satisfeita, foi o maior presente que eu ganhei na minha vida, eu tenho 65 anos, eu queria tanto poder ganhar e eu ganhei essa imagem, eu só tenho que agradecer e se ele permitir acabar essa pandemia, eu ainda pretendo em trindade, agradecer as bênçãos que ele tem feito. Estamos de braços abertos, o Pai Eterno de braços abertos, acolhendo você aqui e abraçando e abençoando você aí na sua casa, um abraço minha irmã, fica com Deus, amém, 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 maravilha, e já tem alguém no telefone, a Maria, boa noite Maria, boa noite meu pai, boa noite meu pai, é o nosso programa semanal, Maria do Amparo, aí de Teresina, tudo bem? Isso, tudo padre, tudo bem Maria? Tudo, como é que tá em Teresina aí? Tá quente, tá chovendo, como é que tá? Esse padre hoje deu uma chuva muito forte no final da tarde, mas foi muito forte mesmo, meu Deus, bênção, Pai Eterno proteja a todos vocês, lembrando então das chuvas, que o Pai Eterno abençoa todo o povo de Petrópolis, a todo o povo de Goiás, aqui em Goiás também tá tendo muita chuvarada, inundações, a todo o povo de Minas, a todo o povo brasileiro que passa por esse momento chuvoso, Pai Eterno, bênção e proteção a todo o povo, que pede tantas coisas, pede animais, pede plantas, pede objetos, casa, pede plantação, pede família, meu Deus do céu, misericórdia Pai, misericórdia do vosso povo, Pai Eterno. Maria do Amparo, você tá feliz? Tá preocupada? Tá, eu tô muito emocionada, porque há dias eu vinha tentando participar do programa, boa noite meu pai, não tava conseguindo. Agora conseguiu, agora conseguiu. Pois é, agora eu estou super feliz. Coloque a sua oração, o seu pedido Maria. E Padre, eu gostaria de pedir ao pai, pela minha saúde, pela minha família, do meu esposo, Antônio Costa, e que ele, é, muita paz, e que essa pandemia, acabe no fim da pandemia, né? Amém, amém, cabe logo, pra gente continuar a nossa festa, e a nossa missão, Maria do Amparo. Benção do Pai Eterno. E, rezemos juntos, pode dizer. E, Padre, e o meu desejo é, assim que acabe a pandemia, e aí, pessoalmente, agradecer ao Pai, com certeza, você virá aqui Maria, eu não sei se caiu a ligação dela, parece que sim, mas com certeza, com certeza, você já deixou suas intenções, com certeza, você estará aqui conosco em breve, na casa do Pai Eterno, você está aí Maria? Alô? Acho que caiu a ligação dela mesmo, rezemos pela Maria, e por todo o povo, de Teresina, por todo o povo do Piauí, por todo o povo nordestino, por todo o povo que pede as bênçãos do Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém, Pai Eterno, Tu és misericordioso. Você já ligou? Ligue agora, liga aí o número que aparece no seu monitor, 62-3506-1100, não, perdão, 1109, é na minha casa, 3506, o diretor riu de mim aqui, 3506-9800, 62-3506-9800, e você poderá levar para casa, a imagem bonita do Pai Eterno, agora mesmo, nossa irmã se emocionou por ter ganhado uma, uma pessoa vai levar para casa essa imagem, vai chegar na sua casa, seja você, pode ser você, uma pessoa irá levar essa imagem, vamos agora para o intervalo, mas antes com o Davidson. Somos povo de Deus caminhando, para a luz da trindade sem véu, se a trindade é a que vimos rezando, e tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso bem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Crê-me, Deus Pai, Todo-Poderoso, Criado do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, na Santa Virgem Maria. Creia no poder da oração, creia no poder do Divino Pai Eterno. A alegria está no coração, de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele, que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso, que vem do nosso Senhor, é o amor, que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, Aleluia. Preparamos o carnaval, né, Deixe? Exatamente. Preparamos o carnaval com Cristo, é. Semana que vem é o carnaval com Cristo, em muitas paróquias de Ossés, não é mesmo? Rebanhão da renovação carismática, muita gente animada aí, preparando já. E aqui eu mando um abraço para muita gente que participa conosco, e vem nas caravanas, as caravanas que vem em Trindade, e pede, ó Padre, manda um abraço para mim, e aqui eu mando abraço para Maria do Rosário Jardim, sete meses, que ela está na Páscoa, para a família da Maria, né, família da Maria Rosário, que há sete meses está na Páscoa Eterna, e a família dela é lá de Monte Sião, também para a família de Sibeli, e de todos da caravana, de Monte Sião, Minas Gerais. Oh povo bonito, povo mineiro, também bênçãos para a família de Vespasiano, Minas Gerais, a família da Lourdes, lá de Minas Gerais, Vespasiano, também pela saúde do Armando Goldner, ele pede bênção ao Padre, também pela saúde e bênção da família de Zenaide, e de todos da caravana de Engenho Coelho, no Estado de São Paulo, estiveram aqui no final de semana, o povo bonito do Estadão de São Paulo, lá de Engenho Coelho, também tanta gente bonita, olha aqui, família da Selminha, e de todos da caravana de Peçanha, Minas Gerais, o povo deve aqui, nesse final de semana, você também pode organizar a sua caravana, mas se você não tem ainda, não veio, ligue, ligue no telefone, 3506-9800-6262-3506-9800, faça o seu cadastro, reative o seu cadastro, se você está parado, se deixou de colaborar por um tempo, está aí o número do telefone, agora uma amiga minha, lá de Nova Xavantina, mandou mensagem, Dona Lourdes, ô Lourdes Nascimento, ela perguntou, padre eu quero me associar, como eu faço? Está aí no televisor, o número, 62-3506-9800, você liga, tem uma atendente, para atender a você, e fazer o seu cadastro, ainda hoje, você poderá levar para casa, a imagem do Pai Eterno, uma pessoa vai ganhar esta imagem, nós contamos com você, esta obra de evangelização, precisa de você, meu irmão, nós precisamos de você, a TV Pai Eterno, é uma TV tão abençoada, tão abençoada, a TV Pai Eterno, tem tantas coisas, tanta programação boa, dia todo entrando na sua casa, mas é tão dispendioso, é tão dispendioso, é tão caro, mantém-se tudo, e somente com você, a gente consegue, viu? Somente com a sua colaboração, então faça o seu cadastro, não tenha medo não, precisamos de você, o Pai Eterno conta com você, na obra da nova basílica, na obra, nas obras sociais, e aqui na TV Pai Eterno, nós contamos com você, tem alguém no telefone, para falar comigo agora, Idiomar, boa noite, Boa noite, está bom? O senhor está bom? Graças a Deus, a gente está levando a noite, lá de Baixo Gandu, Espírito Santo, Baixo Gandu, Espírito Santo, coisa boa, coisa boa, o senhor está feliz? Graças a Deus, rezando, rezando, pedindo a Deus, para Deus, abaixar essa doença, amém, amém, e, abaixar essa doença, logo, volta normal, igual é, as missas, são bons, isso mesmo, Idiomar, Idiomar, você já esteve aqui em Trindade, alguma vez? Não, eu tenho vontade, eu tenho vontade, e quando eu aposentar, esse ano, já sei de março, eu vou fazer, completar 60 anos, eu tenho, eu paro, o sinicato, embaixo de uma dúvida, eu vou, eu vou ver, que eu vou, eu tenho vontade, para o ferado, para o atendamento, se eu aposentar, se Deus quiser, eu vou fazer força de lá. Estou te esperando aqui, nós estamos esperando o senhor aqui, de braço aberto. Vamos dar um abraço, para o Pai Eterno, se Deus quiser. Você tem algum pedido, algum, algum voto, algum pedido, para o Pai Eterno, Idiomar? Eu tenho, eu tenho pedido, para o Pai Eterno, e se eu aposentar, que é lá, nos braços do Pai Eterno, no Pé Eterno, que é, eu quero, é, o primeiro pagamento, de Deus, no Divino, para o Eterno, eu vou, eu vou depositar, menos um pouco, menos a metade, do meu voto, dentro aí, dentro do primeiro pagamento, Pai Eterno, abençoe seus propósitos, Idiomar, que Nossa Senhora te abençoe, vamos rezar uma Ave Maria? Vamos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós, entre as mulheres, bendita o fruto, do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora, de nossa morte, Pai Eterno te abençoe, amém. Eu, 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 o Padre Lúcio, quando ele rezasse o texto, pelo, 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 eu acho bonito ele rezar o texto, no, no Pai Eterno, se eu fosse bonito, eu pudesse, agora, se eu ligasse o meu telefone, na hora da minha, falava com o Padre Júlio, eu ia rezar mais dele. Tá certo, eu vou falar com o Padre Jefferson, para você rezar com ele, amém. Fica com Deus, Deus o abençoe, amém. E tem mais alguém no telefone conosco, que é a Maria de Jesus. Deus o abençoe, amém. Boa noite, Maria. Fica com Deus, Eita, boa noite, meu Pai. Boa noite, meu Pai. Boa noite, meu Pai. Pernambucana retada. Boa noite, meu Pai. Boa noite, meu Pai. Boa noite, Pernambucana retada. Abaixa o televisor, mulher, desliga essa televisão. Aí, tudo bem? Tudo bem, Maria? Tudo bem. Graças a Deus. Tudo bem, graças a Deus. Melhorou agora, né, falando com o Senhor. Amém, melhorou agora, que estamos falando, e rezando juntos. Maria, de Recife, Pernambuco, povo abençoado, povo bom, povo bom de Pernambuco, povo bom de Recife. Maria, como é que você está? Está feliz? a Maria está acompanhando a televisão. Olá, Maria. Olá, padre. Boa noite, meu Pai. Eu estou bem, graças a Deus. Estou muito feliz. Coloque as suas intenções, Maria. as minhas intenções, primeiramente, em agradecimento ao Divino Pai Eterno, por tantas graças alcançadas, por meus filhos, meus netos, minhas famílias, toda a minha família, meus amigos, a minha igreja, o nosso Santo Padre, o Papa. Tudo isso é modo, motivo de agradecer ao Divino Pai Eterno, e a Virgem Mãe de Pertécio Socorro. E todos os dias, eu acompanho a Nova Vida Divina Pai Eterno, a Nossa Senhora de Pertécio Socorro, e a noite, boa noite, meu Pai. Amém, que coisa boa. Pai Eterno, te abençoe, filha, derrame sobre você, bênção, saúde do corpo e da alma, a você, sua casa, sua família, e todos que fazem parte da sua vida, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém, um abraço Maria, fica com Deus. Amém, outro, Pai, outro, até a próxima, até a próxima, amém, a Maria estava feliz, a Maria estava feliz, a Maria estava feliz, e sabe por que a Maria está feliz, Dyson? Oi, Pai. Porque estava falando conosco. Exatamente. Ué, você achou por quê? E é muito bom, né Pai? Porque está falando conosco. Final de semana, muita gente aqui em Trindade também, muita gente me parou ali na Basílica, falando muito bem do programa, e isso é muito bom, gente, o feedback de vocês está sendo muito bom para a gente, sobre o programa, e a gente quer continuar rezando aqui com vocês, não é mesmo, Pai? É isso, e tem alguma coisa para nós aí? Temos aqui no Instagram, a Dona Bernadette aqui, marcando presença, a Caetana Laura, ela pede orações por sua filha, a Neuza Rabelo, ela pede orações por toda a sua família, a Dona Adelina Pereira também está aqui, a Dona Florinda Soares, pede orações por toda a sua família, e pede a bênção ao Padre João Bosco, a Cristiane, pede orações por sua saúde, pela saúde de sua mãe Lília Aldino, e também pela sua família, e também lá no Call Center, Padre, nós temos também algumas mensagens, A Dona Lúcia Aparecida Ferreira, ela é lá de Estrela Velha, Rio Grande do Sul, ela diz um abraço ao Padre João Bosco, e peça orações para toda a minha família, a Dona Sônia Maria também, de Brasília, Distrito Federal, diz que pede orações por ela, e por toda a sua família também, Padre. Amém, muita gente acompanhando, muita gente rezando conosco, muita gente participando deste programa bonito, que é o Boa Noite, meu Pai, muita gente mesmo, este final de semana mesmo, andando aqui em Trindade, também tanta gente, de Trindade, de fora, fala assim, olha Padre, não estou perdendo o programa do Senhor, que maravilha, o programa não é meu não, minha querida, o programa é nosso, o programa, Boa Noite, meu Pai, que vai ao ar sempre, sempre aqui na TV das bênçãos do Pai, e é o momento da gente rezar, a sua cartinha aqui, olha, as suas intenções, a sua cartinha, você que coloca aí o seu pedido, sempre que você recebe em casa a cartinha, e depois nos manda, esse feedback, essa resposta aqui, olha aqui, por exemplo, temos aqui uma cartinha que vem, lá da Bahia, essa cartinha que vem de longe, ela vem para, nessas intenções, olha aqui, a Valdineia, de Riacho de Santana, Bahia, ela diz, eu peço uma saúde para mim, meu filho, meu esposo, meu pai, minha mãe, meus irmãos e minha avó, meus tios e sobrinhos, todos da minha família, e peço saúde para todos da AFIP, está vendo, aí Carlos, todo mundo rezando por você, rezando por nós, rezando pela família AFIP, colaboradores, eu falei, Carlos é o nome do nosso negrafista, que está aqui, tanta gente rezando por esta obra, de evangelização, benção do Pai Eterno, mais uma intenção, Terezinha, Terezinha diz, Terezinha lá de Brasília DF, ela diz, peço oração, pela minha saúde, pela saúde do meu esposo, pela vida do Antônio, pela, por todas as intenções, pela família, e pelo padre, e também para todos nós, e pelo Papa Francisco, benção Terezinha, e a todo o povo, brasiliense, a todo o povo vizinho, aqui de Goiânia, da nossa cidade de Brasília, capital do país, benção do Pai Eterno, o João, o João não fala, aqui, Ijaci, Minas Gerais, o João diz, oração para toda, a minha família, muito bem João, muito bem, lá de Ijaci, Minas Gerais, olha aqui, essa cartinha veio de longe, essa cartinha veio lá do Alagoas, olha aí, lá de Coité do Noia, você conhece Coité do Noia, ou Tute, Coité do Noia, lá no Aragoas, aqui ó, conhece não né Tute, o Tute é o nosso diretor, ele diz, a Maria diz, eu Maria, peço saúde, muitas orações, para mim, e todos da minha família, amém, a todo o povo de Coité do Noia, a todo o povo Alagoano, benção do Pai Eterno, benção a todo o povo nordestino, povo de oração, lá do Mato Grosso, lá do Mato Grosso, lá de Rio Branco, a cidade de Rio Branco, no Mato Grosso, a Maria diz, peço orações, para meus filhos e filhas, netos e netas, e todos, e toda a família, amigos e amigas, a família dela é grande hein, filhos, filhas, netos, netas, benção Maria, benção para você, e todo o povo de Rio Branco, todo o povo Mato Grosso, todo o povo que reza conosco, benção do Pai Eterno, lá da Bahia, lá da Bahia, nós temos uma cartinha aqui, olha só, o povo baiano reza hein, Bom Jesus da Lapa, você conhece Bom Jesus da Lapa? Temos um santuário lá, Santuário de Bom Jesus, é, lá na Bahia, e essa intenção, essa cartinha vai agora, lá do João, ele diz, saudações, peço ao Pai Eterno, que me abençoe e proteja, de todo o mal, que nunca me falte amor, muita saúde para mim, e toda a minha família, que o Pai continue me abençoando, e me iluminando, de tudo, livrando de todo o mal, que o Pai Eterno sempre me abençoe, amém. Olá João, lá de Bom Jesus da Lapa, povo bom, povo bom, povo bom, lá de Bom Jesus da Lapa, povo lapense, povo baiano, povo de oração, Davidson, vamos cantar? Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, Se sou fiel no pouco Ele me confiará mais Se sou fiel E tudo que pedirem com fé na oração Vós o recebereis Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Creio no Deus Pai, Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra E em Jesus Cristo, seu único reino Nosso Senhor, que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo A Criada Virgem Maria Creia no poder da oração Creia no poder do Divino Pai Eterno O amor de Deus em mim Está também em você Está vivo em nós Tem um nome é Jesus A verdade e o caminho e a luz Ele veio nos dar a paz Seu amor é demais Olha, é uma alegria estar com você nessa noite de segunda-feira Rezando com você Rezando, entrando em sua casa Aqui no programa Boa Noite Meu Pai Rezando com você Rezando por você Nas intenções que você traz em seu coração Olha, pode ser que alguém pergunte O padre está ali apresentando sem máscara O programa Boa Noite Meu Pai Mas aqui a gente segue todos os protocolos De vacinação De toda semana a gente está fazendo a testagem Os nossos câmeras estão todos utilizando a máscara Nós aqui seguimos todos os protocolos Graças a Deus E apresentar um programa tão extrovertido como esse De máscara Fica bem difícil Mas a gente segue todos os protocolos Assim como todos da televisão brasileira tem seguido Nós também seguimos, tá bom? Benção do Pai Eterno Benção de Deus E agora nós vamos para o Alô Devoto Este quadro do Alô Devoto O Frater Alexandre vai entrevistar Mais um técnico de segurança No trabalho da nossa obra Da nova casa do Pai Vamos ver Nós queremos mostrar para você Que todos os colaboradores Que tem algum tipo de função Aqui no canteiro de obras Da futura Casa do Pai Eterno Trabalham sempre com muita segurança Nós temos inclusive colaboradores Que fazem esse papel De prezar pela segurança Dos demais funcionários E colaboradores aqui deste local E para conversar com a gente sobre isso Hoje o Alô Devoto recebe com alegria O Aleph Que é técnico em segurança do trabalho Aleph, obrigado por mais uma vez Aceitar falar com o Alô Devoto Falar de uma forma muito simples Para o nosso Devoto Evangelizador O que é importante em termos de segurança Aqui na obra E para ver a Deus Exposição sempre Aleph, eu começo perguntando para você O que é isolamento de segurança E por que precisa ser feito Isolamento de segurança aqui na obra? Isolamento de segurança, Alexandre É uma medida de controle Daquela atividade que está sendo realizada no local Como aqui é uma obra que trabalha em altura E 100% da obra que é em altura Às vezes pode ter o risco de queda Queda de objeto Às vezes as pessoas estão barrendo uma viga Limpando uma viga Fazendo a montagem de andame E corre o risco sim De cair algum material E como que é feito esse isolamento na prática? Com circuites Esse daqui é um exemplo de isolamento Esse circuit azul, né? Circuit azul Isso aqui é um circuit de isolamento de produção de periferia Aqui temos um brejo, um buraco aqui Se não tiver esse circuit pode ser que algum colaborador venha Um pouco desatento e possa estar caindo nesse local aí A gente observa que, inclusive, ele ajuda até mesmo na identificação visual Por causa da cor que chama a atenção O colaborador mesmo desatento pode conseguir perceber, né? Que tem ali algum tipo de cercado que impede a passagem dele Ele já sabe que dali pra frente ele não pode ir Exato Ele sabe que daquele local ali ele não passa Quanto aqui e quanto nas próprias etapas, nas próprias lajes, né? Está isolado o local? Está isolado, beleza, está bonito Aqui eu não posso passar Ah, por quê? Porque eu posso ter um risco de acidente aqui Pode cair uma chaveta, pode cair uma chave, pode cair um martelo E está isolado justamente pra isso Pra não ter o acesso do colaborador Pra ter a segurança dele, daquela pessoa E caso venha aqui algum material Aquele material vai cair somente no local que está isolado Então a gente faz um isolamento bem amplo em toda a área de trabalho E faz esses bloqueios ali Pra as pessoas não passarem ali E o contrário, Aleph Como que acontece, por exemplo Quais são os critérios de avaliação pra vocês liberarem uma área Não, agora essa parte estava isolada Ela não é considerada segura Mas agora ela pode ser transitada Ela pode ser utilizada pelos colaboradores O pessoal pode passar por ali Alexandre, só eu que posso fazer essa liberação novamente da área Recebi o ok da equipe Está pronto Fechou ali, terminou o serviço Eu vou no local Avalio toda a situação Realmente eu olho se realmente acabou Se vai ter que fazer alguma outra coisa Ah, não vai ter Fechou, zerou a equipe Já olho, já orienta Aqui eu não posso ter acesso Aqui é um local onde faz ensinamento de cargas Então eu não vou entrar naquele local ali que está subindo ou descendo cargas Inclusive nós já iremos retornar com a visita presencial guiada aqui na obra Para o nosso devoto evangelizador que nos assiste E por ocasião queira vir até aqui Venha ao santuário, rezar o Divino Pai Eterno E queira vir até aqui à obra E queira fazer uma visita Ele pode ver hoje todos os espaços Ou a limitação, por exemplo Ele não pode chegar em determinados lugares Existem algumas partes apenas que são liberadas para visitação Ele pode ver tudo o que ele quiser aqui na obra A pessoa que vir na obra Ela vai ter restrições sim Alexandre, de acesso Só vai poder ter acesso à praça superior somente Nas etapas, onde tem que subir já outras escadas Já tem necessita de aparelhagem Que é o nosso centro de segurança e nosso talabarte Para poder ter acesso Então somente nesse local onde nós estamos aqui E na praça superior Que as pessoas vão ter acesso à obra E claro, sempre supervisionado Não vai solto, não vão sozinhos Vai sempre vai ter alguém ali que indicando onde que a pessoa pode ir Onde que a pessoa não pode ir Vai ter isolamentos Para não passar daquele local para aqui Não pode passar Então já vai fazer o isolamento E já tem até, Alexandre Preparações de placa já de segurança Em relação a essas visitas Que vão estar iniciando aqui na obra Já estou trabalhando já nisso daí Já estou providenciando caminhos seguros Para pessoas poderem estar passando Para ter acesso aqui à obra Ótimo, então agora Se Deus quiser daqui a alguns dias As portas dessa construção estarão abertas Para os nossos devotos virem aqui Verem que maravilha que é E como essa obra cresce todos os dias Aleph, muito obrigado por conversar com a gente mais uma vez No Alô Devoto Explicar e ao mesmo tempo que você explica Mostrar a importância do seu trabalho Aqui na obra da Casa do Pai Eu que agradeço, Alexandre E vou estar sempre disponível Para estar repassando informações A gente vai ter acesso de segurança Para os nossos telespectadores A gente agradece A gente agradece Muito obrigado É nóis A nossa obra da nova Basílica Da nova Casa do Pai Do novo Santuário Da definitiva Casa do Divino Pai Eterno Está ficando maravilhosa E cada dia mais Conta com a sua colaboração Seu apoio Tanta gente trabalhando com responsabilidade Com dedicação Com segurança do trabalho Benção do Pai Eterno A todos que ali estão Benção e proteção do Divino Pai Eterno A todos os funcionários Desta nova Casa do Pai E nós vamos agora Dizer o nome do ganhador Já temos aqui quem vai levar a imagem Para a Casa Davidson O ganhador É o Edson Pinheiro de Oliveira Parabéns Edson Parabéns Você vai receber em sua casa Sabe aonde Manaus Amazonas Lá em Manaus Vai receber em sua casa Edson Esta imagem bonita Esta belíssima imagem Do Pai Eterno Parabéns por acreditar Nesta obra Parabéns por acreditar Nesta família de amor Seja bem-vindo Edson Vou colocar o seu nome aqui Nas nossas orações E neste momento Vamos fazer O nosso momento Devocional O nosso momento Oracional O nosso momento De preços A todos A todos que colocaram Seus nomes Pedidos Intenções Famílias No dia de hoje Durante toda a programação Da TV Pai Eterno Durante todo o dia Neste programa Boa noite meu Pai Você que está do outro lado Rezando Esta cartinha aqui Te representa também Você que está com o coração aberto Pedindo as bênçãos do Pai Toda a bênção do céu Para você Amém E agora Olhando para a imagem Do Pai Eterno Aqui no Santuário Rezemos Se tu olhares Senhor Para dentro de mim Nada encontrará De bom Mais um desejo eu tenho De ser transformado Preciso tanto do teu perdão Dá-me um novo coração Dá-me um coração Igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração Igual ao teu Coração disposto a obedecer Cumprir todo o teu Querê Dá-me um coração Igual ao teu Dá-me um coração Igual ao teu Meu Mestre Dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer, dá-me um coração igual ao Teu. Sim, Pai Eterno, dá-me um coração igual ao Teu, para que sejamos conforme o Senhor mesmo nos pede, ser misericordiosos como o Senhor, Pai, é misericordioso. Faça de nós, Pai Eterno, uma criatura nova, faça em nós uma criatura nova, faça em nós homens e mulheres espirituais, faça em nós, Pai Eterno, homens e mulheres adoradores, adoradores, Pai Eterno, construa em nós o Teu santuário, em nosso coração, em nosso corpo, Senhor, em nossa alma, em nosso espírito, faça em nós o Teu santuário, Senhor. Faça nesta noite de hoje, faça em nós um povo adorador, o povo que Te ama, Pai Eterno, que crê em Ti, nós cremos em Ti, mas aumenta a nossa fé. Dá-me um coração igual ao Teu, meu Mestre, dá-me um coração igual ao Teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o Teu querer. Dá-me um coração igual ao Teu, e nesta noite de hoje, Pai Eterno, nós pedimos a todos aqueles que passam por tribulações, tanta gente passando, Pai Eterno, por momentos de tribulação, a esses irmãos que tiveram as suas casas devastadas, Pai, pela inundação, pela água, a esses irmãos e irmãs que perderam tudo, Pai Eterno, a esses irmãos de tantos lugares do Brasil, de Petrópolis, de Minas, de Goiás, de São Paulo, de tantos cantos, do Nordeste, do Norte e do Sul, a tantos irmãos e irmãs, Pai, que passam tribulações, que perderam tanto, Pai, até mesmo alguns irmãos que perderam seus próprios familiares, seus entes, seus familiares, aqueles que mais amavam, Pai Eterno, tenha misericórdia, Pai, misericórdia, Pai, misericórdia, Pai Eterno. Meu povo, coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Pai Eterno, nós cremos na vossa misericórdia, na restauração de todos os corações, restaure, Pai Eterno, todos os corações nesta noite de hoje, todos os filhos e filhas que estão aflitos, Pai Eterno, dê o vosso consolo, a vossa bênção, a vossa graça, a vossa misericórdia, Pai, hoje e sempre, abençoe também esta água, Pai Eterno, criatura vossa, que tudo que dela tomaram for aspegido, tenha vossa bênção, saúde do corpo e da alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Benção de Deus em sua vida. Meu querido irmão, minha querida irmã, fique na paz do Senhor, na certeza de que Ele está contigo todos os dias, em todos os momentos, Deus te ama, o Divino Pai Eterno te ama, do mais profundo do teu coração, sinta este amor do Pai. Ele te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo, fique na paz do Senhor. Boa noite, meu Pai, um teu Filho te diz, e unindo a ti, eu serei mais feliz. Boa noite, meu Pai, vim aqui te pedir, não deixes que me esqueça, o momento de ti. meu Senhor, meu Pai, meu amigo, já vou...